A Diocese de Três Lagoas realizou ontem a missa em comemoração ao dia de Santo Antônio, a missa de Santo Antônio. Ontem, dia 13 de junho, foi celebrado o dia de Santo Antônio, que é o Padroeiro de Três Lagoas. A celebração foi presidida pelo padre Rogério Gomes da Catedral, com a participação dos sacerdotes de outras paróquias, bem como de padres da Arquidiocese de Campo Grande. A missa foi em frente à igrejinha de Santo Antônio, no centro da cidade, onde também houve a bênção e a distribuição dos pães. O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, junto com a primeira-dama, Lady Daiane, o vice-prefeito, Paulo Salomão, o presidente da Câmara, Cassiano Maia, entre outros vereadores e autoridades, também prestigiaram a celebração. Depois de dois anos sem a missa presencial por conta da pandemia da Covid-19, neste ano, os fiéis puderam acompanhar de perto novamente a celebração. Foi o caso de Eliane de Oliveira. Ah, eu todo ano eu vinha e a gente sente falta, né, dos anos que nós não viemos e agora, graças a Deus, estamos tudo retornando quase ao normal, né, mas é muito importante a nossa vinda para a missa de Santo Antônio, o nosso padroeiro, que nós gostamos tanto. Sou da reforma da Capela. Muito, muito. É toda a reforma, tudo que vem para agregar é tão bom, né, é muito bom. As reformas todas são gratificantes para nós. O padre Rogério também destacou o retorno das missas presenciais, depois de uma pandemia que tirou a vida de tantas pessoas. As vítimas da pandemia também foram lembradas na missa. Aqui também nessa missa recordamos tantos irmãos e irmãs, que em função dessa realidade que vivemos, não podem estar aqui, mas com certeza a força da fé, o amor, nos une, né, eles estão diante de Deus. E nós aqui temos uma missão de continuar, de perseverar. E com certeza celebrar aqui, diante da Igreja de Santo Antônio, é fazer memória a mais de 100 anos de história, de caminhada, de fé, de vida e de tantos irmãos que, com muito empenho, com muito esforço, com muito amor, construíram a trajetória da nossa cidade. Então, para nós é alegria e a certeza da bênção de Deus que nos acompanha sempre. A Igrejinha de Santo Antônio de Três Lagoas passou por restauração e agora já está aberta ao público novamente. As missas acontecem às sextas-feiras, ao meio-dia. Além da Igrejinha de Santo Antônio, a fonte, que também ficou desativada por anos, agora já está funcionando. Toda sexta-feira, ao meio-dia, temos a missa aqui na comunidade. Depensamos esse horário, inclusive, para acolher os irmãos que estão pelo centro. Muitos profissionais, eles saem do horário de almoço e correm aqui na Igreja para estar nesse momento. Então, um horário alternativo para acolher a nossa comunidade tem sido uma bênção, grande participação. E a Igrejinha restaurada, como o senhor avalia? Está ficando aberta aqui para a vizinha? Por enquanto, ainda não está aberta nos dias comuns. Nós temos ela sempre aberta nos dias de missa e nós temos alguns horários de terço, algumas bênçãos, casamentos já estão acontecendo, então, nesses horários específicos já está aí para visitação pública. E, para nós, a revitalização foi um marco, né? A nossa Igreja, ela é, sem dúvida, um sinal visível da presença deste povo cristão, deste povo fervoroso, que trabalha para o bem da cidade. Então, revitalizar esta Igreja, que é histórica, é, sem dúvida alguma, valorizar a memória e valorizar a história da nossa comunidade.